Com pandemia e inflação, brasileiro passa a comer mais salsicha, pão com presunto e mingau. Pesquisa da Cantar mostra que aumento de preços tem alterado as refeições das famílias e elevado o consumo de proteínas e alimentos mais baratos. A pandemia de coronavírus e alta no preço de alimentos tem provocado mudanças nas refeições dos brasileiros e feito as famílias das classes mais baixas trocarem a carne por proteínas e comidas mais baratas como salsicha, linguiça, hambúrguer, pão com presunto, sopa e mingau. É o que revela estudo divulgado nesta sexta-feira, 11, pela consultoria Cantar, líder global em dados. O levantamento mostra que o impacto da inflação alterou tanto o cardápio como o preparo de refeições dentro e fora e casa. A disparada nos preços das carnes, por exemplo, tornou a presuntaria a proteína da vez, com um ganho de mais de 6,2 milhões de novos lares compradores entre março de 2020 e o mesmo mês deste ano. Outros saltos expressivos no período de um ano foram observados no consumo hambúrguer, 3,1 milhões de novos lares, linguiças 2,7 milhões e pão industrial, 3,6 milhões e maionese, 2,2 milhões. Por conta do aumento de preço das proteínas, o consumidor trocou por opções processadas, embutidas e até congeladas, que tenham preço mais acessível, destacou Luísa Teruia, coordenadora de marketing da divisão U ou de panel da Cantar. Segundo os dados da inflação oficial do país, os preços das carnes subiram 2,24% em maio, acumulando 38% de variação nos últimos 12 meses. De acordo com a Cantar, as mudanças no cardápio das refeições também refletem o maior consumo de lanches e de preparo de marmitas como estratégia para diminuição dos gastos fora de casa entre os consumidores de classes mais baixas, mostrando que a necessidade de fazer caber no bolso. Além da substituição de proteínas, foi observado uma maior frequência do consumo de caldos, tapioca, pipoca e mingau. De acordo com a Cantar, a quantidade de ocasiões da presença de mingau nas refeições das famílias cresceu 29% na comparação com o quarto trimestre do ano passado, enquanto que a de carnes vermelhas caiu 11%. O mingau foi o oitavo prato que mais cresceu o consumo dentro de casa, e uma coisa interessante é que ele não cresce só numa ocasião de café da manhã. Está entrando no jantar. No lanche da manhã, na ceia e tem pessoas levando o mingau como marmita também, é uma opção para sustentar, mas que tem um custo mais acessível, explica a coordenadora da Cantar. Segundo o levantamento, as ocasiões de consumo de mingau aumentaram principalmente no jantar, mais 8 pontos de penetração, e lanche da manhã, mais 3,9 pontos. Na ceia e marmitas, a alta foi de 2,8 pontos e 1,9 pontos, respectivamente. Veja a seguir os produtos que tiveram o maior aumento na frequência de consumo.